Falar de Camilo é falar de progresso. Com Camilo a gente percebe o avanço que a educação teve no Amapá. Na nossa condição de escola Augusto dos Anjos, a gente percebe claramente a transformação que houve na escola. Uma escola que foi totalmente demolida, reconstruída. E agora nós temos uma escola climatizada, com laboratórios. Quer dizer, todo um amparato para que o nosso educando se sinta como se ele estivesse na sua segunda casa. Porque aqui ele é bem tratado, aqui ele é respeitado e também valorizado. Devemos continuar, porque percebe-se que está sendo feito de melhor no nosso estado. E é por isso que eu sou Camilo 40.